Pessoal, pessoal online, pessoal presencial, hoje nós vamos fazer uma atividade que vai valer a recuperação, tá? Vai valer a recuperação, presta atenção, caso alguém fique, tá? Por exemplo, vocês fizeram a prova online na quinta-feira, né? E vocês fizeram também um trabalho que a tia Sandra passou valendo como teste do bimestre. Eu vou somar, presta atenção, vou somar essas duas notas e dividir por dois. Caso alguém fique com menos de cinco, por exemplo, somou as duas notas, fiquei com quatro. Posso, pessoal? Presta atenção no que eu tô falando. Somou as duas notas, o aluno ficou com média quatro, quatro e meio, em recuperação. Então, eu vou usar este exercício que eu vou passar hoje pra vocês recuperarem. Então, esse exercício que eu vou passar hoje está valendo dez pontos, tá? Ah, professora, mas eu não fiquei de recuperação. Tenho que fazer esse exercício? Tenho, que aí fica com um pontinho pro próximo bimestre. Ah, filha. Tia. Tia. Oi? 10 pontos nunca foi, Tia. É, 10 pontos. Olha só, o pessoal que está em casa, como está recebendo... O pessoal que está em casa, como está recebendo essa informação agora, terá duas opções de entregar. Ou vocês podem enviar para o meu e-mail, ou vocês podem deixar na escola. Quem optar por deixar na escola, pode deixar até amanhã, tá? E quem for enviar para o e-mail, enviar hoje mesmo. E o pessoal que está presente vai fazer agora, tá? Não, mas você não sabe quando você tirou o teste? Você não recebeu o teste ainda? Vamos lá, então. Ah, olha só, pessoal. Em folha separada, tá? Quando vocês forem tirar a folha do caderno, cuidado, que pode ter alguma coisa escrita atrás. Então, folha separada, folha em branco. Tem uma temporada? Tia, você vai... Tia, você vai entregar... Pretendo entregar esta semana ainda. Essa? Vai hoje? Não, esta semana. Tia, quem tirou... Quem tirou cinco no bairro do teste? Quem não acaba o trabalho do trabalho de volta? A pessoa passa ou ela refleta? Ah, ela fica de recuperação. Pode ir a gente ver isso, Tia? Tia, se ficar de recuperação em uma matéria só, o que que acontece? Só um minutinho, pessoal, que eu não tô ouvindo o que vocês estão falando. Se ficar de recuperação em uma matéria só e nas outras não, o que que vai acontecer? Aí você tem a chance de recuperar através da recuperação. Pode ser uma prova, pode ser um exercício, conforme eu vou passar agora. Se você não conseguir, no final do ano ou durante os bimestres, você vai conseguir recuperar. Tá? Aí você tem que tirar uma nota maior nos próximos bimestres pra recuperar. Ah, tá, entendi. Então, olha só, pessoal. A informação que eu acabei de falar, eu também coloquei aqui pro pessoal de casa, tá? Deixa eu compartilhar aqui, calma aí. Tia, eu vou atingir as últimas coisas do caderno, começar a escrever e depois eu posso chegar. Aham. Então, tudo que eu acabei de falar, eu escrevi aqui, ó, observação. Os alunos online deverão entregar este exercício em folha separada à escola ou enviar para o e-mail da professora. Fazer em folha de caderno, não precisa de capa, é um exercício normal. Não, vocês vão me entregar em folha separada. E o pessoal que está em casa, entregar até amanhã, 6 do 7 de 2021. O meu e-mail está aqui, tá? Pode. Não precisa copiar isso aqui não, tá, pessoal? Olha só. O que está em vermelho, não precisa copiar, é só pra vocês saberem. Tá? O e-mail tá aqui, é só anotar e enviar. Tá? Tia, pode também entregar na escola? Pessoal, olha só. Posso ouvir o pessoal que está perguntando em casa? Também pode entregar na escola, tia? Pode. Pode entregar na escola até amanhã. Como você preferir, tá bom? Mas dá pra copiar agora no caderno? Isso, em folha separada. Pode fazer na folha do caderno, mas cuidado pra não ter coisa escrita atrás, tá? Você não estava em aula de matemática? Não, estava onde? Então, você fica aí mesmo. Ou você fala com ela? Ah, não copiou nada. Não copiou nada. Ah, não copiou nada? Não. Não, ele tá muito perto de João. A gente ia pra fazer uma capa? A gente ia pra fazer uma capa? A gente ia pra fazer uma capa? Como que a gente ia passar aqui? A gente ia pra fazer uma capa? Ela tinha falado alguma coisa? Não, vai vir. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu vou ver se ela vai passar. Eu vou ver se ela vai passar. É. Agora, olha só. Pessoal, pessoal. Vamos confiar em silêncio Ah, eu quero ouvir quem está em casa Eles podem estar com dúvida Tia Tia Ó, Alisson, rapidinho Tem que copiar esse observação Não precisa não, tá? Isso aqui é só pra vocês saberem mesmo Pode começar aqui do cabeçalho Tia, você vai estar na plataforma? Oi? Você vai estar na plataforma? Você vai estar na plataforma? Deixa eu ligar aí que está falando Que eu vou colocar pra copiar lá em cima Não consigo começar no cabeçalho Fala mais alto Vai precisar de capa? Não, não precisa, tá aqui, ó Não precisa de capa Vai estar na plataforma? Não Tia, como que a gente vai te enviar Como que vai enviar o seu e-mail? É Como vai enviar o meu e-mail? Sim Então, olha só Quem optar por entregar na escola Vai trazer em folha Quem optar por enviar por e-mail Vai ter que copiar no Word Conforme está aqui Tá? E me enviar Não, vocês vão me entregar agora Vocês vão me entregar agora Evita Principalmente na resposta, tá? Rasura Rasura Tia, tem que sair de caneta Isso, ó Vocês vão copiar a caneta Da azul ou preta E a resposta a lápis Vou pular a observação Vou deixar só aqui o e-mail Pra você Pra quem Pra quem quiser anotar, né? Eu vou anotar Como é que eu anotar? Não, Alana Você não precisa anotar Você vai me entregar o trabalho agora Ah, agora? É Quem tá aqui vai me entregar agora Pessoal de casa Que vai enviar por e-mail Ou entregar na escola Tia, isso daí é ok Explica de novo Porque eu caí Exercício de recuperação Tá Tá? Tá Caso Caso alguém fique Vamos supor Ah, eu não fiquei Aí esse exercício Fica pro terceiro trimestre, né? Fica valendo um pontinho aí Pro terceiro trimestre Ah, eu espero que até eu fique o mestre Vocês não sabem Porque vocês não receberam o trabalho Que a Sandra passou Como é que vocês sabem? Vocês não sabem ainda Por isso Por isso que todas Devem fazer esse exercício Tia Tem como ver Quando acabar a prova Tem como ver os pontos Oi? Tem como ver o ponto Que tirou, tia Quando acabar a prova Sim, mas vocês não sabem A nota do teste Que foi o trabalho Que a Sandra passou Vocês ainda vão receber Ah, sim Não trabalha, não E aí a média Aham Um montão Pra corrigir De vocês Na meia 1 Da 7 Tio, de casa Quem tá em casa Tem que entregar pelo e-mail, né? Você pode entregar Aqui na escola Até amanhã Hoje eu vou entregar Na escola, então Ou se preferir Envia pro meu e-mail Mas aí você vai ter que copiar No Word, né? Fazendo o Word Pra poder enviar Tia Entendi Vou entregar na escola Tá dando a nota agora? Não A não ser que Alguém queira escanear, né? Escrever na folha E escanear Mas eu acho que Dá mais pro bar Não sei É quase a mesma A mesma função da impressora Escanear você vai colocar Eu vou colocar Essa copia Coloca a folha ali no scanner Aí passa muito A poder ver o primeiro Entendeu? Vamos! Sei, vamos! Gente, eu acho que é Sério É Vamos, pessoal Olha só. Fala, João. Pessoal, faça um vídeo. Fala, João. Tem alguém dormindo aí? Não. Todo mundo. Gente. Aqui alguém dormindo, ó. Não. Aquilo é foto? É foto, tia. Então. É foto, tia. Não, não, não. Tira, tia, tia. Não, não. A senhora, o que tem mais anos? Tem oito. Adivinha. Adivinha. Vinte e três. Vinte e dois. Vinte e dois. Ah, tá aqui era o melhor. Vinte e dois. Vinte e dois. Tô bem bom, né, Lone? Vinte e cinco. Vinte e dois. Vinte e dois. Dois e quatro. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Não tem. Tia, só não tem vinte e três. Pessoal, olha só. Agora, olha só. Sem conversa. Vamos. Você tem cara de vinte e três. É verdade. Tia, tia, já copiei o número um. Não, peraí. Tia, já copiei o número um. Ó, quem já está copiando o quadro aqui dos substantivos, são cinco linhas para cada lado, tá? Cinco linhas. Vale dez, pô? Vale. Não. Não. Não, exército de recuperação. Se você ficar com uma nota vermelha, depois de ter feito a prova, depois de ter feito o trabalho, eu vou olhar esses exercícios para ver se você recupera a nota. Sim, mas você não aceita a recuperação. Aí eu vou usar essa nota. Ô, tio, eu fiz o cabeçalho. Ô, tio. Ô, tio. Pô, mas aí eu uso a nota como um trabalho de mestre. Entendeu? Tia. Trabalho? É. Não, as provas. Não, ó, a tia Bete já me deu a listagem com as notas, só que eu ainda nem olhei. Ela me entregou ainda agora. Ô, tia. Oi. A minha nota tá ruim. Eu uso o cabeçalho para fazer exatamente como tá aí, depois do cabeçalho faz direto. Calma aí, pessoal, 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 não consigo ouvir vocês e até o mesmo tempo. Pode copiar do cabeçalho em diante. Não precisa copiar a observação. Tá? Quem mais tá perguntando? Acho que eu vou precisar de um fone. Eu ainda tô ouvindo. Vocês é que falam muito. É verdade. Né, Lola? É a Mônica um todo, tá vendo? Pelo menos ela é consciente, tá vendo? Mas eu tinha, não é só ela, não. Todo mundo sabe. Tinha, não é só ela. Tinha aqui, mas ele tem um fone. Tinha que acertou a aula. Tinha que acertou a aula. Tinha que acertou a aula. Tinha, pôs de ar. Tinha, pôs de ar. Obrigada. Obrigada. Número um, vocês vão dividir essas palavrinhas aqui, nesses dois grupos. Substantivo próprio e substantivo comum. Substantivo próprio são nomes de pessoas, lugares, países. É escrito com inicial maiúscula. Já o substantivo comum designa todo e qualquer ser. Ele pode ser escrito com inicial, aliás, ele pode não, ele deve ser escrito com inicial minúscula, tá? Para recordar o substantivo, o que é o substantivo, pessoal? Alana, vamos lá. O que é o substantivo? Às vezes, a professora não tirou dúvida que você estava conversando. O que é o substantivo, pessoal? Tá. Substantivo é a palavra... Substantivo é a palavra que nomeia. Tudo que existe não tem nome. Ó, isso aqui não tem nome, isso aqui não tem nome, tudo não tem nome. Então, o substantivo é a palavra que nomeia, né? E aí tem as subdivisões. Substantivo próprio, substantivo comum, substantivo primitivo, derivado, concreto, abstrato, por aí vai, um monte, né? É, existem vários tipos de substantivo. Neste número um, neste número um, vocês vão separar quais são os substantivos próprios e quais são os substantivos comuns. Lembrando que o substantivo próprio é aquele que nomeia lugar, pessoas, países, escrito com a inicial maiúscula, tá? E o substantivo comum é aquele que nomeia todos os seres de uma mesma espécie. Por exemplo, quando eu falo... Rapidinho. Quando eu falo Estado, eu estou nomeando todo e qualquer Estado, né? Estou falando no sentido geral. Agora, quando eu falo Rio de Janeiro, eu estou especificando o Estado. Então, Rio de Janeiro é um substantivo próprio, é nome de um lugar específico, escrito com a inicial maiúscula. Já quando eu falo Estado, o Estado é uma palavra que nomeia todo e qualquer Estado. Então, eu tenho aí um substantivo comum, escrito com a inicial minúscula, tá? Fala, Alice. Cinco. Cinco em cada lado. Tinha, eu deixei o quê? Deixou cinco linhas em cada lado? Cinco em cada lado. Vamos lá. Quanto a gente? Quanto a gente? Quanto a gente? A tia pula quantas linhas no substantivo próprio? Então, no quadro, são cinco linhas no substantivo próprio, cinco linhas no substantivo comum. Nossa, que é louça! Ela fala pra gente... Eu acho que eu lembro dela. Ela não estuda mais aqui, não? Não. Ela não estuda mais aqui. Ela não estuda mais aqui, não é? É que ela grega. Eu acho que... Essa é a sua mão da pula. A gente falou que ela não estava levando para a pular. Ele falou que ela não estava levando para a pular. Ela estava levando para não. Ele falou que ele não estava levando para não. Ela não estava levando para não. Vamos, Elana. Tia, não foi ninguém. Vem. Não. Tem mais coisas. Posso passar? Não. Pode. Não, tia, não vai ficar triste. Olha, tia. Não. Pode, tia, já copiei e já fiz. É bem. Ó, já tem um pedacinho aí do número dois. Tá, mesmo não tá aparecendo, não, tia. Peraí, não. É agora, tá aparecendo? Tá, tá aparecendo. Tá? Sim, tia. Simples, simples, simples é quando é uma só palavra. Simples é quando é uma só palavra. Por exemplo, mesa, bolsa, cadeira. Composta é quando tem duas ou mais palavras. Por exemplo, pé de moleque. É aquele doce gostoso. Pé de moleque tem três palavrinhas, então você tem substante de composto. É pra pôr quantas linhas nesse quadro? Oi, Maria. É pra pôr quantas linhas nesse quadro? Tem cinco linhas em cada quadrinho, tá? O número dois já está aparecendo pra vocês? Sim. Tchau, tchau. Tchau. Não cola, não. Distanciamento total. Tira, baixa mais um pouquinho. Número 2 vai só até a outra vez, tá? Alguém apaga? Descopiar e fazer, Robson? Eu tô compreendendo. Posso? Tá colocando as respostas, olha lá. Não, não. Não, 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 não. Eu não. Eu tô naquele verdade. Eu tô naquele verdade. Oitreio é as nove, né? É. Oitreio é oito e cinquenta e um. Tinha, oitreio é oito e cinquenta e dois. E ele vai ser. Oito. 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 Não é? Oconаюсь, oito. Três demais. Um ar. 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 C Wes. C'est否? C'est否? Tia, eu acabei de copiar e a gente pôde um dia a dois. Alixandro, já fez? Copiar e fazer? Eu já coloquei. Muito bem, João. A noite a sua tem? Tia, vai até que número? Oi? Vai até que número? Vai até o 5. Pessoal, Alixandro, você já fez? Então, fique em silêncio para o colega também poder fazer, que ele está copiando. Até agora, tá bom? Tá bem. Tá bem. Tchau, tchau. 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 Ela vai dar uma olhada depois. Vamos caprichar, hein, pessoal? Letra legível, por favor. Isso. Sim. Já pode ficar também o que é mesmo o símbolo de composto, o que é mesmo o composto? Pode versar um pouquinho? Pessoal, pessoal, posso ouvir, Maria Helena? Macaco. Fala, Maria. O que é mesmo o substantivo composto? Substantivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras. Por exemplo, pé de moleque. Pé de moleque é formado por três palavras, então é um substantivo composto. Beija-flor. Beija-flor é composto por duas palavras, então é um substantivo composto. Pode ser, gente, tira o meu substantivo, por favor. Deu? Tem. Vai até o cinco. Ei, assim, tira o meu substantivo. Deixa eu ver. Vai. Vai, vai. 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 Vamos, Alexandre. O número 3 já está aqui, ó. O número 3 já está aqui, ó. O número 3 já está aqui, ó. Vamos parar de conversar. O número 3 já está aqui, ó. 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 O número 4 já está aqui, ó. O número 4 já está aqui, ó. Posso colocar o número 4, pessoal? Pode. Olha, já estou colocando o número 4, hein? Não, é o número 4. Agora é silêncio, Alexandre. Vamos lá. Não, é cada um fazendo o seu. Ele está falando, não está falando nada, não. Eu não vou fazer o que eu farei aqui, eu vou fazer o que eu farei aqui, né? Filha, vocês querem colocar a pontuação ali do lado. Obrigada. Filha, ele está fazendo o que eu farei para você, né? Eu não. Posso? Gabriel, adjetivo é a palavra que caracteriza um substantivo. Tia, pode circular mais de um? Contente, divertida, foi? Entendi. Repete para mim, por favor. Tia, pode circular mais de um? Pode. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Vamos lá. E... Tchau. 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 Mostra rapidinho o número 3. Mostra rapidinho o número 2 para eu conferir o enunciado rapidinho. Aham. Pessoal, vou passar para o número 2 rapidinho para a colega conferir aqui. Foi, Marinho. Confira, Marinho. Confira, Marinho. Tá. Ei, pessoal. Alice. Pessoal, olha só. Quem estiver falando, eu vou descontar a conta porque isso aqui é um exercício avaliativo. Então, vocês devem copiar e fazer em silêncio. Sem conversar com o colega. Quem estiver falando voa. Obrigada. Tipos de frase? Não. Frase exclamativa? Não. Não. Sim, gente. Não é eu? Sim. Não. 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 Já aprendemos, sim. Aqui, pessoal, no módulo 1, posso... Meninos, é de trás. No módulo 1, é porque você está conversando. Ó, módulo 1 tem pontuação, sim. Provavelmente, a tia Sandra passou para vocês. Pontuação, tipos de frases. Primeiro trimestre. Tia, não é aquele negócio de frase afirmativa, interrogativa... Isso aqui, eu tô batendo, eu sei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Não, cinco ainda não coloquei, não. Alexandre, já fez, Alexandre? Então, vamos virar para o três. Oi? Não. Não, cinco ainda não. Não, cinco ainda não. Não, cinco ainda não. Número quatro, você vai circular os adjetivos, as palavrinhas que caracterizam um substantivo. Você vai se procurar. Gabriel, se anta. Ótimo, agora eu vou passar o número cinco. Você vai ficar gostado? Não. Ótimo. 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 Olha, Gabriel conversando, Alexandre, mais quem? Eu vou começar a fazer minha lista aqui de comportamento. Só um minutinho? Não, 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 não. Uma batata falando, que é minha? Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui para quem não lembra. Aqui é o final, tá? Quem já chegou ao número 5, pode fazer. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Lembrando que vocês que estão presentes irão me entregar hoje ainda, tá? Vai. Nós temos mais uma aula. Tia, como é que você caber? Eu vou botar o robinho da batata, cara. Então, é engraçado. Oi? Muito bem, Robinho. Pode me entregar. Pode me entregar. Vai destacando devagarinho. Vai destacando devagarinho. Destaca devagarinho. Oi? Vai destacando devagarinho. Vai destacando devagarinho. Vai destacando devagarinho. Dá para não rasgar. Quem já confiou e fez, pode me entregar. Tia, tem que separar na cinta, tem que separar no espaço do lado ou tem que só botar ditongo, tritongo e ato? Só classificar mesmo, ditongo, tritongo e ato, tá? Mas aí antes eu vou ter que separar para poder saber se é tritongo ou ato. Mas não é necessário que você separe, coloque separadinho no exercício, não, tá? Tá bom. Mas se você quiser separar e classificar, também pode. Ei, conseguiu, Robson? Creio. Oi? É, creio. Já, já. Daqui a pouquinho. Professor, eu acabei de responder e copiar. Então, como que você vai entregar? Você prefere ir à escola ou você vai enviar por e-mail? Na escola. Ok. Eu já acabei e já fico. Pessoal que vai entregar na escola ou por e-mail, não esqueça de colocar o nome, tá? Nome e sobrenome. Já copiei e já fiz. Professora, eu vou enviar o meu por e-mail. Tá bem. Tia. Oi. É, não precisa fazer capa, mas quem quiser pode fazer capa? Pode, mas não tem necessidade não. Tá. Robinho, chega aqui. Robinho, chega aqui. O que você diz aqui, ó? A bola de ataca? Mais alguém além de Robson? Já terminou? Não, não. Também, né? Então, entrega. Professora, a folha tem que estar separada ou junta? Folha separada. Podia ter colocado aqui no cantinho, pra não usar duas cores. Ainda usou, ainda escreveu. Errada. Mas pelo contrário. Pede a tia Marisa ali pra grana, por favor. Pessoal, nove e dezenove, hein? Tia, eu vou fazer o seu nome. Qual? Você gostou? Estou? Tia, não sei se. Fala aí. Deixa eu ver. Volta lá. Na hora do recreio. Ah, você vai anotar? Ah, tá. Viajando bonitinha. Cadê a revista? Tia, tia. 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 Camille, com o Caio e dois Ls. É no final. Eu acho que é isso. Ponto Moraes. Ponto Moraes. Ah, até a Alana sabe. A Alana sabe. A Alana sabe de tudo, né, Alana? Tio Zé, aqui é a cabeça de tudo, café da senhora. Sei que é a história de história. Eu fiz tudo. Ah, que bom. Não, achei o Tiki-Toki do tio Júlio. Mentira, não achei. Não, olha só. Eu não achei o Tiki-Toki, não. Eu não achei o Tiki-Toki, não. Não achei a filha dele. Não. Não. Você tem que ter uma garota? Não consegue. É Júlio. É Vitória e Júlio. É Júlio. É Júlio. Sim. mais alguém terminou? terminou, João? está fazendo espera aí aqui é só engraçado e aqui aqui é de tom tia, quem acabou pode ir por recreio? pode, tia tia quem acabou pode ir por recreio? pode aqui, ó só a marca e divertida e aqui, ó e aqui, ó não, eu sei que são os vídeos, né? as pessoas fazem, mas não... não tem todo mundo quem acabou nem tinha que ir para lá e aí, olha o que eu vou fazer 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 eu vou fazer Gabriel, só tem você de Gabriel, de uma turma? Gabriel, só tem você. Então, você deveria colocar o nome. É nome e sobrenome, né? Pede para o Alexandre, vamos colocar o nome também? Não, não, não. Obrigada. Esse S está maiúsculo? Esse S está maiúsculo? Não. Não? Nome, sobrenome, inicial maiúsculo. O pessoal que está online, quem já terminou, pode dar uma pausa aí para o recreio, tá? Faltam cinco minutinhos, mas quem já terminou... Calma, não, não, não. O pessoal de casa que já terminou, já enviou para o e-mail ou vai entregar na escola, já pode dar uma pausa para o recreio. Vocês vão agora... Alana, terminou? Terminou, pessoal. Voltei. Gabriel, Alexandre, Morrison. O que aconteceu quando eu estava fora? Nada, está na hora de... Tia, o Caio, o que você estava falando? O pessoal que já terminou, o pessoal que está online, já pode dar aquela pausa para o intervalo. Ah, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí